Especulado em vários clubes brasileiros e sul-americanos, Luizito Soares não vai renovar com o Nacional do Uruguai. Seu contrato se encerra no final da Copa do Mundo. E quem está de olho é a 777 do Vasco. Mesmo não estando no perfil do grupo americano que apostam em jovens promissores, a 777 deve investir pesado no renomado uruguaio para ser um dos líderes desse novo time, que vai ser formado em 2023. O presidente do Nacional admitiu que o atacante não deve continuar ao fim de contrato. O Vasco já fez uma consulta pelo jogador e vai investir no Luizito após o acesso ser confirmado. O Vasco já sabe dos valores que estão envolvidos na negociação e que a contratação não será fácil. O que pode dificultar o acerto é o calendário do Brasil que não agrada o jogador. E também sobre Luizito estar focado na disputa da Copa do Mundo. Botafogo. Corinthians e Atlético Mineiro consultaram o jogador antes do acerto com o Nacional. Luizito Soares está 35 anos e pelo Nacional, o uruguaio tem 6 gols em 15 jogos. O atacante Guinaldo, que renovou recentemente com o Vasco após o clube pagar 800 mil ao Artur, estaria na mira do clube inglês West Ham. Segundo informação do canal Atenção Vascaínos, o clube inglês mandou alguns representantes ao CT do Vasco, para observar o jogador. Guinaldo está com 18 anos e está com 3 gols pela Série B. Seu contrato com o Vasco vai até 2027. Na base, Guinaldo foi um dos grandes destaques, o que fez o Vasco testar ele no profissional e não sair mais. Outro interessado no seu futebol é o Newcastle. Recentemente o time inglês tentou a contratação do volante André Santos e estaria disposto a desembolsar mais de 180 milhões de reais para tirar o meia de São Januário, o que não foi adiante. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.